E pode descer o salário dirigente, tá liberado, porque ele é sujo. O bicho é sujo até onde pode, ordinário. Bora, 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 bora. Em busca de sei lá qual posição, em busca de não tomar e descer. Essa vai ser a busca, tombly. I'm sorry. Já vieram me caçando ali, vocês viram, né? O cara bateu no poste tentando me acertar. Deu uma pancada no poste. Olha o Edislow, cuidado, tem que fazer a curva aí, hein? Beleza, beleza, beleza. Beleza. Olha o Edislow vindo no vácuo, sai fora, Edislow, para de pegar o vácuo aí, ó. Olha o Edislow, freio o controle dele. Beleza. Beleza. Ai, ai, ai. Não erra pra não, cara, esse cara aqui é em saboado. Em saboadinho. Bora, Edislow, bora, Edislow. Vai bater. Segura. É a gradinha que pula. Ah, qual foi, criador? É a gradinha que pula. Nossa, vai juntar a galera nisso aqui, ó. Mas vai dar ruim demais isso aqui, tá? Vai dar ruim demais. Ó, o catavento, ó, o catavento me deixou em paz. Lá, ó, o Félix, pra variar. Deve ser do dirigente, né? Deve ser do dirigente que acertaram. E qual o caminho? E agora, Bruno? Qual o caminho, Bruno? Pelo Rosa, lá. É o Rosa, é o Rosa, é o Rosa. Puxa. Puxa. Aí, trollou, lá. Aí, trollou, a parada. Isso aqui vai dar uma treta de carro ali, ó. Aí vai dar uma treta. Beleza, calma, eu, deslovo. Ah, faz isso não, miserável. Ah, deslovo, beleza. Você tá na maldade, né? Você tá na maldade, né? Você tá na maldade, né? Você acelera, deslovo. Você acelera, deslovo. Você acelera, deslovo. Você acelera... Errou! Olha o deslovo jogando. Mais um aluno formado na escola de cair na frente do checkpoint. Mais um aluno. Ah, ô deslovo. Um bate no centro da final, senhorirão. Foi bater lá atrás. Ah, tem jeito de desgramar. O deslovo aprendeu como cair na frente do checkpoint. Vai, carro, vai, carro. Mais um aluno formado com maestria. Vai, carro, cansado. Olha isso. Só meu carro que não veio tunado. Olha, o dirigente tá com o carro tunado. Ah, beleza. Então, né, GTA. Só meu carro que não veio personalizado. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O dirigente tá com o carro dele tunadinho. Vai, listrinha lá. É o bagulho doido. Vai, carro. Aí, o GTA tá de brincadeira, né? Ai, carro. Cuidado, carro. O GTA tá de brincadeira. Nossa, não acaba também, não, né? Não. Achei que tava acabando essa palhaçada aqui, ó. Ai, ai, ai. Vai acabar a minha vida daqui a pouco. Só vou passei lá aqui, ó. Calma, carro. Não, carro. Não me derruba, não. Tá afim do checkpoint, não. Quero dar aula hoje, não. Aleluia. Vou cair. Pulei todo torto. Você é uma anta mesmo, viu? Como você é burro. É, ou uma anta. Tá doido. E não vai chegar. Quem vai pegar a velocidade? Ai, pelo amor de Deus, GTA. Pelo amor de Deus. Primeiro, o burro não sabe alinhar o carro. Depois tem que contar com essa estrolagem ainda do carro não chegar sem dar ré. Ai, é triste. Olha o dirigente como que vem. Olha o dirigente como vem. Olha como... Ai. Olha como ele vem. Na maldade. Olha o Bruno, tá puro aqui? Oxi. Segura, carrito. Beleza. Ai, ai, ai. Segura também. Olha o Bruno ali, ó. Oxi. Ai, sério, cara. Não, só essa. Tem bagulho invisível no negócio. Ah, qual foi, criador? É desnecessário isso. Dá pra ver um pedacinho da borda aqui, mas... Quando você tá em cima da parada, olha lá. Oxi, velho. Que cara safado. Criador safado, na moral. Pra que pôr esse bagulho invisível aqui? Pessoal, vê a borda do negócio quando você tá em cima. Vai indo por aqui, ó. Ai, ai. Acabou. Ah, diligente. Beleza. Ele tá vindo na malandragem, né? Ele tá vindo na malandragem. Sai pra lá. Sai fora. Nossa senhora. O deslojou bolado ali também. Calma, meu deslojou. Tem que virar o carro aqui, ó. E agora? Aqui vai pra onde? Ai, o deslojou pegou a visão. Tinha que passar por cima. Eu não peguei não. Droga. É o Brian. De novo invisível? Nossa senhora. Meu amigo. Como é que passa isso aqui? Lascou-me. Meu Deus. Nossa. Vai, carro. Ai, ai, ai. Achei fácil. É mentira. Meu carro tá tudo detonado. Meu amigo. Tá só a carcaça do meu carro. Deixa eu restaurar logo. Caralho, velho. Olha o tanto de pancada que eu tomei ali, ó. Só pancada violenta. Que tá doido. Vai, carrete. Fica aí, carrete. Só pancada nervosa. Já a pancada foi certeira, né? O cara tá vendo. Tá acabando ajudando nós ainda. Tá doido. Beleza, beleza. Legends never die. Vai lá, carro. Beleza. Precinta o troll. Ai, o troll sou eu. Esse é o tal do mula. Ai, cara. O troll sou eu jogando. Ah, de sacanagem. Olha o que que eu fiz. Era só manter a pegada ali na sabedoria. Foi acelerar igual um trouxa. Me lasquei. Vambora, Victor. Vambora, Victor. Vambora, Victor. Modo fantasma. Modo fantasma. Ah, bate não, chifrudo. Beleza, beleza. Cuidado aí, Bruno. Ah, olha isso, velho. O Bruno usa hack mesmo. Ele vem na velocidade. Vocês viram aquilo ali, né? Vem no gás total e não caiu. Então acontecem as fragas dessas comigo. Não tem condições, não? Oh, será que não é só comigo que acontecem as misérias dessas? Tá, preuda. Meu Deus. Ai, ai, ai. É o cálculo. É o cálculo pra chegar de ré na parada. Vai lá, Carito. Vai lá, Carito. Tá, preuda. Agora o cálculo falhou. Ai, mano. O Bruno deu certo aí, Bruno. É agora, Bruno. Ai, ai, ai. E agora, Bruno? Ah, esse aqui, o Bruno não tem o hack lá, não, né? Ele não tem o hack. Ou tem? Ah, ele tem hack. Sei lá como é que o boneco do Bruno corre mais que todo mundo. Ah, vê que esses caras fazem. Esses bonecos deles correm tanto desse jeito. Tem coisa errada. Boneco desses caras correm demais, mano. Não corre assim tanto, não. Tem coisa errada. Não tem condições, não. Tem coisa muito errada. Muito errada. Olha isso. Corre pra caralho, velho. Boneco dele. E o meu aqui subindo todo cansado. Palhaçada. Que palhaçada. Que palhaçada. O boneco dele é atleta, igual do Morgado lá. Igual do Morgado. Você é a metade da professora. Nossa senhora. Quem foi esse? Ô, Cote. Ô, Cote. Valeu, Cote. Mandou assim com o sub gift pra nós? Valeu demais pela moral, brabo aí, ó. Voltou do nada. Ficou rico, com certeza. Valeu demais, Cote, pela moral. E tamo junto. Agradece. Vai, personagem. Vai, personagem. E alguma coisa tem, Rua. Não tem condição. O cara, desses caras... O boneco desses caras correr tanto assim, ó. Não tem condição. Alguma coisa tem. E valeu demais, Cote. Pela moral. E tamo junto. Só os brabo. E eu vi que o Gerson foi contemplado, né? O Gerson foi um dos contemplados com o sub gift. Sogrinha, sogrinha. É, nóis. Valeu demais. Muito obrigado. Ajudar a comprar tinta... Comprar tinta pra poder pintar a casa. Vai lá. E agora, quando eu cheguei a ganada? Eita. Ai, ai, ai. Deu certo. Pão, 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 pão. Só que eu acho que eu perdi o primeiro. Acho que já... Ah, que isso? Olha o carro, velho. Ah, vai se lascar também, GTA. Do nada vem a praga do carro e derrapa. Sem mais nem menos. O carro só resolve derrapar. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Na moral, tá de sacanagem. Tá vindo suave ali, ó. De boa. Aí vem o G-Tai e me lança uma dessas. Sai fora, antena. Sai fora. Puxa. Quase cair aqui de embriagado. Não, speed boost vazou. Já era. Não alcança o Bruno mais, não. Não alcança o Bruno mais. Mas o jogo também não ajuda. Nunca mais pé. Agora o hack dele tá funcionando. Agora o hack tá funcionando direitinho. Eita. Qual foi, Paulo? Olha o Paulo com proibizão pra jogo aí também, ó. Não, o Bruno já jogou essa corrida. Não tem condições. Como é que ele viu aquilo ali? Talvez aqui debaixo, né? Talvez ele viu aqui debaixo. Já era. É segundão mesmo pra nós. Só o segundão é o que resta. Segundão é o que sobrou. É, vazou. Agora o hack do Bruno tá ativo. Agora ele ativou o hack. Agora tá certo. Agora é o Bruno que todo mundo conhece. Depois que ele dispara, você nunca mais veio pelo mapa. Nunca mais. Agora tá tudo normal com o Bruno. Então, 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 então. Olha lá, terminou. Esse aí é o Bruno original, ó. Hackzão até onde consegue. Sai, catavento, pelo amor de Deus, freia. Freia! Não freia, não freia, não freia. Só porque eu queria descer no gás total, ó. E agora tudo normal com o Bruno, gente. Agora o hack funcionou 100%. 100% ativo. Tão, 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 tão. Aí, ó. Agora foi direitinho. Just I need you. Beleza, beleza. É, talvez por mais um pouquinho eu consegui alcançar, né? Ou não, né? Eu vou errar aqui na frente o checkpoint? Errei, mas pegou o checkpoint. Errei, mas peguei. Aí, ó. Segundão. Tá bom. Poderia ser o NC. Eu não uso rádio, então eu não consigo ganhar toda hora, né? De vez em quando. Mas tá bom. Dava pra ser pior. Eu não uso rádio, mas 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 eu 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 uso rád